Com vocês, Evonei Fernandes! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha assim, quantas vezes eu não falei? Quantas vezes eu não falei? Quantas vezes eu não falei? Falei demais! Pra que você me ganhe Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, que eu preciso só saber A mãozinha assim, de um lado Pro outro, para, 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 para Pra ficar bonito, quem sabe, quem sabe Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim, amor Diga pra mim Qual a razão Qual a razão É essa triste solidão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gió A CIDADE NO BRASIL ua... E aí